Oi, virginianos! Vamos lá pra leitura semanal de vocês. É pra quem tem só Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter e Meio do Céu em Virgem. Meu nome é Rafaela, pra quem é novo por aqui. Vamos começando logo. Tudo que eu uso aqui tá na descrição do vídeo. Tá bom, Virgem? Lembrando que nem sempre é pra você leitura, tá? Tem leitura que não vai ressoar sempre assim, tá? Coração. Tem que estar ciente disso. Veja sempre os outros signos do seu mapa também. Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e Meio do Céu. Não fica só preso no seu signo solar, gente. Tá perdendo um monte de informação aí. Pra saber se signos tem que fazer o mapa astral. Em todo vídeo eu deixo na descrição o link pra vocês fazerem o mapa astral. Tá sendo lançado outro vídeo pra vocês hoje, que é o vídeo bônus, tá bom? Então são dois vídeos aqui de Virgem. Então, quando acabar esse aqui, você vai lá na primeira página pra ver o outro, tá? Saiu a carta do rapaz ali, pode ser uma mulher, tá, gente? Mas eu vou focar que é um rapaz mesmo, a leitura toda, tá? Ela pode ser uma mulher. A cobra. A chave. A lua, as nuvens. A carta do cavaleiro, o rapaz. A carta do cavaleiro, o rapaz. Desculpa esse barulho, tá, gente? Que é a máquina de lavar da vizinha que faz esse barulho esquisito. Olha, Virgem, sabe o que eu tô sentindo aqui? Fala sobre isso aqui pra mim, meu Deus. A carta da raposa aqui embaixo. Essa é dupla aí. A cobra com a chave. 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 Eu tô sentindo aqui, o Viz, que alguma pessoa tá querendo retornar pra sua vida. Tá pensando em retornar pra sua vida. Entrar em contato com você. Só que, cara, essa combinação aí que tá me dando uma sensação. Se for uma coisa que for de romance. Não sei se você se afastou de alguém aí que não era legal. Essa pessoa vai vir cheia de docinho, tal, tal, tal. Essa carta fala, é como se fosse a temperança pra mim. Ai, não sei o que, eu mudei. Essa pessoa não mudou nada. Essa pessoa é mesmo a pessoa escrota de sempre. Essa carta de cobra fala de uma pessoa duas caras. E tinha parecido a raposa. A raposa fala de uma pessoa dissimulada. Essa pessoa não mudou nada. Só que é muito forte a pessoa que ia voltar pra sua vida. De repente, algum namoro que você terminou aí. Porque você não tava feliz, tal, tal, tal. Essa pessoa tinha atitudes esquisitas. Não deixe a pessoa voltar pra tua vida. Ô, gêmeos. Por que que eu tô falando gêmeos, gente? Virgem, eu falei gêmeos. Alguém tem gêmeos forte no mapa aí. Ou pra alguém. Não deixe a pessoa voltar pra tua vida, não. Essa carta fala de uma coisa meio... Por debaixo dos panos, sabe? A pessoa que vai continuar mentindo. Vai continuar escondendo coisa. Sabe? A pessoa... Eu tô sentindo até uma pessoa manipuladora. Não gostei. Vamos ver com o oráculo aqui. Não gostei mesmo. Não muda. Essa pessoa não vai mudar. Vocês estão no... Termina e volta com alguém aí que fica achando que é uma conexão linda, muito forte. Não sei o que. A gente fica voltando porque a gente não consegue. O universo não quer que você fique com um embuste que não te trata bem, virgem. Se você tá numa situação dessa, achando que tem algo destinado pra uma pessoa, que você só fica mal com essa pessoa, não é essa pessoa. Não é destinada em coisa nenhuma. Energia lá. Linhas de poder. Energia. É a pessoa que não mudou nada. Continua mesmo o embuste de sempre. Pode ser uma mulher, obviamente. Vamos ver aqui o oráculo. Sign of the times. Essa pessoa vai voltar e vai continuar te escondendo coisa aqui. Engraçado que essa carta aqui é de número 6. Me lembrou o portal 0606 e a leitura de lua. Que é dos dias 6 de junho. Relacionamento. Que na hora tu fala de um nó, né? Relacionamento. É a coisa de relacionamento mesmo. Tá vendo que tem um nó aqui? Desentala. Desenrosca esse nó aqui. Pelo amor de Deus. Renda-se lá. É uma pessoa que vai vir cheia de... Ai, meu amorzinho. Muita moção. Água faz de emoção. Ai, meu amorzinho. Não sei o que. Eu mudei. Isso é só falta. Essa é a mulher da minha vida. E a não sei o que. Não sei o que. Pode ser um homem. Eu tava ser um homem da minha vida. Mulher da minha vida. Eu mudei. Porque eu te amo. O amor faz... O teu amor por mim. O teu amor me fez mudar. É uma mentira. É uma grande mentira. Tirar aqui o The Soul... É, o Soul Coaching de Vaparouro. Essência. Essência. Em minha essência, eu sou o Alegre. A essência dessa pessoa é de maldade. Essa pessoa, quando ela fica bem um tempo com você, ela tá fingindo o que ela não é, de fato. É só uma. Licença. Eu vim dizendo aqui, essência. Radiante. Eu sou uma reflexão radiante da luz de Deus. Ah, vai. Toma, vai. Essa pessoa se acha também, tá? O Imperador... É uma pessoa que sabe muito bem o que quer. A maioria de vocês é um homem. Tá? Então, vamos ver. Algum de vocês é uma pessoa que trai. Ah, eu não vou trair mais. Não, mentira. Mentira. Tem que ficar traindo toda hora você. A Lua. Vem embora dessa pessoa, Virgem. A Lua faz ilusão. Vai te fazer sofrer de novo. Olha só você aqui. Não mudou. Não muda. As pessoas não mudam. Você não vai mudar ninguém, Virgem. Para de achar que vai mudar alguém. A essência dessa pessoa, que você é no oráculo, é a essência de pessoa que não liga pra você. Só liga pra si. Ah, justiça. Tem coisa de karma aqui. Essa pessoa vai vir. Algum dia você tava namorando, eu quero casar com você. Você vai casar com o Simbush aqui? O câmera foca. Nem a câmera tá focando direito. Foca a câmera. Pelo amor de Deus. Tá vendo que tá uma coisa assim, nebulosa? Foca a câmera. Essa câmera sempre foi assim. Mas a câmera tá demais aqui. Não foca. Nada por acaso, gente. Pelo amor de Deus. A carta vai até te casar. Meu comprometimento. Temperança. Aí, quando ela te conquistar, essa carta fala de equilíbrio. Quando ela te conquistar, sentir que te conquistou, vai voltar a ser que ela sempre foi. Aí embaixo, aqui, algum de vocês é uma pessoa que vive traindo você. Cavaleiro de Copa oferece amor também. Algum dia vocês, não. Nem é a pessoa que trai, mas é a pessoa ruim que você. Te ilude. Rainha de Ouro embaixo do baralho. Rainha de Ouro faz pra você andar na realidade. Lua. Cavaleiro de Espada fala de um corte. Corta essa pessoa quando a pessoa voltar. Onde você já aconteceu isso, se você já tá com essa pessoa, a pessoa não vai mudar. Ela logo, logo vai te trazer um monte de sofrimento de novo, virgem. Vai te trazer um monte de sofrimento de novo. Essa carta fala de um corte. É uma pessoa... E essa carta fala também de uma pessoa que não deixa você falar. É uma pessoa... Sabe o que eu tô assistindo em algum de vocês? Essa pessoa tem atitudes abusivas. Tipo, assim, é uma pessoa que não aceita a sua opinião. Essa carta fala de um corte rápido. Uma comunicação rápida. Você vai voltar todo aquele inferno a ficar pisando em ovos pra lidar com essa pessoa. Porque essa pessoa sempre acha que você é errada de tudo. ou errada de tudo. Essa carta também fala... Sacerdotina... Sacerdotina fala de subconsciente. De coisa que fica na minha cabeça e eu não falo pra ninguém. Então, aqui é muito forte. Muitos de vocês tinham um comportamento de pisar em ovos com essa pessoa. Porque essa pessoa brigava por qualquer motivo com você. Então, você tinha até medo de falar algumas coisas. Ficava se vigiando o tempo todo. Essa pessoa não mudou. Continua assim. E Eremita com a força. Antes só que mal acompanhado, Virgem. Antes só que mal acompanhado. Eremita fala de ficar bem sozinho. A força fala de você se segurar. Bloqueia essa pessoa da tua vida. Bloqueia de tudo, Virgem. Essa pessoa que é péssima. É péssima. Uma oito de espada, prisão mental. Sete de ouro fala de pausa. Pra análise com o rei de pausa. Aí, gente. O que o universo tá falando aqui? Não interessa o que a pessoa fala. Tem que prestar atenção no que a pessoa age. O rei de pau é o rei da ação. Tem que ficar vigiando como a pessoa age. O mundo é pra finalizar. O mundo é finalização de ciclos é importante. Você tem que finalizar isso aqui, Virgem. Tem que finalizar isso aqui. Fazer só sofrimento na tua vida. Mais um aqui. Oito de pós fala de mensagem. Troca de mensagem. Se a pessoa quer falar com você. Tá pensando em mandar uma mensagem. Enfim. Sacerdotisa. Papa. Tava sacerdotisa com três de copo. Oito de pós foi troca de mensagem. Que é uma pessoa que sempre você desconfiava que te traía. Vai continuar traindo. Três de copo faz mais energia na situação. Papa. Papa. Cavaleiro de paus. Pagem de espada. O que mais? O mundo. Finaliza esse ciclo. Essa situação com essa pessoa precisa acabar. Não fique insistindo essa conexão, não. Não tem nada destinado com essa pessoa. Não tem nada aqui. Só te traz sofrimento. Cinco de copo. Fala disso. De ficar lamentando. De tristeza. O cavaleiro de paus é uma pessoa que não te leva a sério. Não te leva a sério. A pessoa quer te dominar aqui. Mas não te leva a sério. E também a carta do pegador. Da pegadora. Sete de copo inverteu. Fala de sair. Dá ilusão invertido. E sete de copo faz de opções também. Essa pessoa vai falar. Não. Eu só quero ficar com você. É mentira. É mentira. Vai com o outro. Tá traído. E dá em cima. Quarta de pau. Fala de sete copos invertidos aí. Sete de espada invertido. O sete de espada fala de traição. De sabotagem. Quando ela é invertido. É quando você descobre. Vai voltar todo aquele inferno de novo. Uma pessoa. Um monte de você. É uma pessoa que trai você. E trai mesmo. Aí você vai descobrir mais uma vez. E vai voltar tudo de novo. E vai voltar tudo de novo. Quatro de pau. Fala de amizade. Estabilidade. É uma grande... Não vai dar certo. Gente. Pelo amor de Deus. Gente. Abandona essa pessoa. O julgamento. Algum dia vocês já pegaram traição. E deixaram pra lá. Essa pessoa não vai mudar. Traição de sacanagem mesmo. Quero pegar um monte de gente. Sabe? Rei de espada. Ai de copas. Com a torre. Meu Deus do céu. O rei de espada. O rei da comunicação. A energia dessa pessoa. Ela vai vestir de amorzinho. Ai de copa. Fala de muita emoção. Ai porque eu te amo. Vou mudar a torre em cima. A torre fala de moro não. Uma situação. Uma falácia que não tem. Uma base sólida. Derrubar uma situação que não tem. Uma base sólida. Máscaras que caem. Que essa pessoa fala. Não tem uma base sólida. Porque ela não vai fazer nada disso que está falando. Seis de copa. Temperança. Algum dia vocês estavam namorando o mês. Cinco de copa. A morte. Eita. Aqui cinco de copa. Fala de ficar lamentando. Seis de copas. Olha. Virgem. Eu estou achando. Que essa pessoa aqui. Há uma probabilidade. Até essa pessoa gostar de outra pessoa do passado. Então por que quer voltar para mim? Não sei. Quer deixar você ali na rédea. Mas não necessariamente não. Se a gente é uma pessoa ruim. Aqui também pode simbolizar que vocês estão há muito tempo nessa situação aqui. E só sofrimento. Já voltaram outras vezes. Não vai dar adiantar de nada. Diabo. Diabo. Rainha de copas. Para finalizar o tarot. De novo o diabo querendo aparecer. Oito de ouro. A morte com sete de paus. Algum de vocês, gente. Se a pessoa gosta de outra pessoa. Ela quer ficar com você. Porque tem apego a você. Mas. O sete de paus com a morte. Com um sete de copas aqui. Para se piorar a situação. Virgem. É uma pessoa que quer ficar com você. Até resolver uma outra questão com outra pessoa. Enquanto não resolver outra questão com outra pessoa. Vai ficar te enrolando. Porque quando. Se conseguir ficar com a pessoa que gosta. Vai abandonar você em dois minutos. A morte com sete de paus fala disso. Eu vou ficar aqui na defensiva. Para não finalizar uma situação. Enquanto não resolver uma questão com outra pessoa. Porque oito de ouro fala de investir em alguma situação. Se eu conseguir ficar com outra pessoa. Termino com você e dane-se você. Algum de vocês é isso. É imperatriz. É uma outra pessoa aqui. Imperatriz com a rainha de copas. Que pessoa falsa, gente. Pessoa falsa. Esconde coisa. Oito de ouro pode ser coisa de trabalho também. De repente uma pessoa que só vê você como uma fonte de renda. Depende de quem quer voltar com você. Porque você dá a casa para essa pessoa. Morar. Emprego. Seja lá o que for. São vários cenários aqui. Algum de vocês é a pessoa que gosta de outra pessoa. Rei de copas ali. O que que esse ser de copas está aqui? Uma água que faz materializar alguma coisa aqui. Que tem a ver com uma pessoa do passado. Dois de espada. Sabe que essa pessoa esconde? Aqui ó. Dois de espada faz esconder água. Cinco de ouro faz tristeza. Do rei de copas. O rei do... Da emoção. Essa pessoa pode ser igual de outra ainda. Outro. Voltou para você porque... Você deve ter terminado aqui. Porque provavelmente se for essa questão. A pessoa tem um relacionamento que é bom. Mas é uma pessoa que por exemplo. Você terminou porque a pessoa não te dava atenção. Tal. Porque a Lu fala de coisas... Essa carta fala de coisas ocultas também. É porque essa pessoa está sofrendo por outra pessoa. Se você viu essa pessoa triste aí. Pode ser isso também. Está querendo voltar com você. Porque tem apego. Mas enquanto não resolver a questão. Materializar uma conexão com alguém do passado. Vai ficar te enrolando aí. Então é uma pessoa que esconde sentimentos por outra pessoa. Diabo aqui. Aí são vários... Algum dia você nem gosta de ninguém não. Mas ela é uma pessoa ruim. Tá? Uma pessoa ruim. Para finalizar o tarô. Eu vou tirar o oráculo aqui. Quatro de espada. Com oito de espada. Tá na hora de ser racional, virgem. Sabe? Parar de você acreditar no que a sua pessoa fala. Tem que prestar atenção no que a pessoa age. Que as pessoas mentem. Aqui claramente é uma pessoa que mente para você. E tá nem aí. Mente mesmo. Cinco de horas fala de abandono. Vai voltar tudo aquilo de novo. Vai voltar você... Se você for um namoro. Vai voltar você ficar perguntando. Se sentindo sozinha. Se é uma pessoa que fica te evitando. Só você que procura. Cinco de ouro. Faz de abandono. Vai voltar tudo o que era antes. Antes do desentendimento aqui. Essa carta fala de baixa autoestima. Se é uma pessoa que é ruim mesmo. É uma pessoa que fica te botando para baixo. Fica te criticando o tempo todo. Algum de vocês é isso. Vamos ver com o oráculo aqui. Alguém tá querendo voltar. Mas é uma grande farsa isso aqui. Tirar aqui o oráculo. Message from animal. Vamos ver o oráculo que eu tô usando essa semana. Vamos ver o oráculo que eu tô usando essa semana. Zebra. Deixe de lado o seu medo e saiba que você está segura e protegida o tempo todo. Sem essa pessoa. Sem essa pessoa. Onde? Ema. Este é um bom momento para embarcar em uma nova aventura. Essa pessoa aqui é para você deletar a tua vida. O ciclo essa pessoa tem que terminar. Eu vejo. Então pode ser sim. Simplesmente uma pessoa que não é legal com você. Você já tentou algumas vezes e não deu em nada. De repente você nem gosta de outra pessoa não. Mas não é uma pessoa que só te faz sofrer. Você vive desconfiada. A pessoa que te maltrata. Algum de vocês é um leve narcisistazinho. Ou uma narcisistazinha. Algum de vocês até um namoro que é até tranquilo. Mas é uma pessoa que pode estar gostando de outra pessoa. Aqui fica te enrolando. Enquanto não resolver essa questão com a outra pessoa. Se resolver também. Vai ficar enrolando você. Porque não tem apego a você. Mas também se conseguir ficar com a outra pessoa. Vai te dar um pontapé em dois tempos. Assim. Na bunda. Não vai pensar em você não. Você não merece isso aqui. Obviamente virgem. Algum dia vocês estão ficando com a pessoa. Não estou nem namorando. Não estou ficando. A pessoa não te assume nunca. Você tenta se afastar. A pessoa faz você voltar de novo. Você percebe que a pessoa não está querendo te assumir. Você se afastar. Mas a pessoa dá um jeito de fazer você voltar. Mas quando volta. Continua a mesma coisa. E vai ficar assim eternamente. Tá bom? Amanhã tem live de 5h30 da tarde. Se quiser aparecer amanhã. Não. Amanhã é quinta-feira. Amanhã tem live meio dia e meia. Para fazer. Uma hora. Eu acho que eu vou mudar para uma hora mesmo. Tem live uma hora da tarde amanhã. Para leituras pessoais. Você pode aparecer na leitura lá. Que vai ser para você mesmo. Você está confirmando. Faz uma leitura comigo na live. Tá bom? Veja outro vídeo que está sendo lançado hoje. Também de virgem. É isso, tá? Beijo.